Fechou mais um vídeo para quem é apaixonado por caligrafia e eu vou mostrar para vocês um projeto baseado nas letras itálicas que eu fiz ano passado com a minha grandiosíssima, maravilhosa, fabulosa fada das letras, Andréia Branco. Bora! Antes de mais nada, irmão e irmã de caligrafia deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não fez isso ativa o sininho, marca o cachorro, o crush e bora! Pessoal, projeto final, módulo 3, alma calma, letras itálicas da minha grandiosíssima mestra, Andréia Branco, por isso que está Andréia B sigam ela no Instagram, onde for, bora! Pessoal, pode passar, Bruno, para o slide próximo eu escolhi essa palavra, alma calma, que é o meu mantra, que é o meu estilo de vida a minha filosofia, e o que acontece? Peguei essa imagem, que é uma imagem do mar do céu, que é essa coisa que é a tempestade o mar às vezes está calmo, às vezes é intenso, às vezes é agitado então para mim ele traduz bem o alma calma e firmeza com leveza e vice-versa, que é outra coisa que eu gosto muito e queria que o alma calma tivesse um pouco isso essa malemolência do mar enfim, bora! e aí vocês estão vendo o processo criativo, gente o processo criativo, eu fotografei algumas coisas eu testei, foi com a ponta quadrada, porque foi inspirado nas letras itálicas eu fiz várias composições fiz com linha de base, fiz sem linha de base fiz com lutes, fiz com paralelo, fiz com marcador fiz com pena, fiz com tudo o próximo então aí vocês estão vendo eles já escaneados eu tenho um scanner A3 aqui no maquinário que ajuda muito, então se um dia você puder, tiver condições invista no scanner A3, impressor A3 também e aí vocês estão vendo as variações não está cheio de coisa ruim aí mas o importante era as ideias o importante era a gente olhar e falar pô, esse aqui tem floreio, esse aqui tem um itálico ao contrário esse tem mais movimento que aquele próximo e aí aqui começou a ter uma coisa que me agradava que me interessava eu falei, poxa, de repente aqui tem uma malemolência tem um gingado, tem essa coisa da alma, da serenidade próximo e aí eu escolhi esse vocês já estão vendo que eu escaneei levei para o computador, para o photoshop percebe que ele tem um pouco essa onda do mar tem esse movimento, essa entrada, essa saída essa energia, essa continuidade e eu deixei esse C maiúsculo no meio justamente para ser a coisa que conecta no fundo a palavra alma se repete duas vezes e o C é justamente a peça de encaixe próximo e aí, antes do photoshop, eu já tinha escolhido esses dois eu gostava muito do de baixo o de baixo me agradava demais é um estilo, já que eu sempre gostei esse M, que tem uma leve puxada eu fiquei muito feliz, mas não traduzia talvez o significado da palavra alma calma por isso que eu fiquei com o de cima aí é só uma versão negativa percebe que não está vetorizado tanto que tem essa texturinha, tem essas falhas e aí, já vetorizado tem a versão antes e depois percebe que na antes, ela estava mais bold ela estava mais pesada, percebe como também a letra C, a letra L, a letra M tudo ficou mais fino refinei a letra A, a última letra A, a saída então aqui, esse processo de pente fino no lettering, pessoal, é muito importante na caligrafia você não fica retocando, refinando muito mas quando você vai para o computador você vai transformar isso em uma marca, no que for você consegue fazer isso aliás, Brunovski, tem um alma calma ali se você quiser pegar cuidado que eu acho que ele deu uma quebradinha ou ainda não não? então manda aqui para mim não está quebrado está ainda inteiro quer pôr tela inteira para o povo ver? então, esse aqui foi o... eu mandei depois imprimir na madeira tá? a gente vai chegar na apresentação nisso mas, ó, que bonito que ficou, né? é... e... ficou super horizontal, né? super bacana vamos voltar para a apresentação e aí, próximo fiz essa aplicação o céu, que eu achei muito legal sobre as nuvens acho que também a tipografia orna com isso assim como no horizonte, né? pousando, né? no horizonte sobre esse céu lindo aí esse mar que eu tinha falado lá no início próximo aí fiz umas aplicações numa camiseta se você quer uma camiseta alma calma pessoal, comenta para a gente saber ah, tipo, cara você falou no vídeo alma calma a camiseta estou comentando agora porque achei legal a ideia próximo e aí os originais que eu acabei de mostrar, né? aqui, ó você tem um original e aí vocês estão vendo as fotos também de quando eu imprimi na gráfica e aí aí é eu pintando então vocês estão vendo o spray então eu usei primeiro um spray preto depois um spray dourado e tinha um na cor original que é o madeira que eu mostrei agora para vocês no vídeo aqui essa é o preto sobre preto que eu achei que ficou bem bonito esse acabamento acho que é elegante bacana teve também o dourado sobre o preto que dá um brilho fica mais metalizado e aí as três versões preto sobre preto dourado sobre preto e o tom madeirado então essas três versões fiquei muito feliz e como eu fiz isso no final do ano passado na época do natal eu aproveitei peguei o alma calma e utilizei como um item de decoração coloquei na árvore de casa ficou o período natalino inteiro então, ou seja olha a criatividade a criatividade aí a gente não precisa só escrever na bola escrever feliz natal o nome de alguém mas também criar um outro pingente que pode ser caligráfico pode ser um lettering inspirado na caligrafia que é exatamente isso que vocês acompanharam nessa apresentação e eu espero que vocês tenham gostado bastante deixa eu ver se acabou vê se acabou a apresentação ou não acabou então é isso se você gostou desse vídeo se você ficou inspirado comenta aqui fala pra gente e a gente se vê num próximo vídeo calma calma tamo junto tchau tchau pessoal tchau tchau Tchau, tchau.